Ai, Felipe, eu vou se ver, eu tô me puxando Só se for de madrugada, viu? Meu amigo Imbamelo, lá no 96 É o forrozão e o burro O muito forró Ao vivo e se mexendo Carlinha, baço o dia e a noite na janela Esperando o bambuqueiro pra trocar o puxão dela Carlinha, baço o dia e a noite na janela Esperando o bambuqueiro pra trocar o puxão dela Foi ali pra cá, ela pede pra festar Empurrando o bambuqueiro pra carlinha, pega a gritar Olha, ele troca, ela pede pra festar Empurrando o bambuqueiro pra carlinha, pega a gritar Ai, Filipinho, coloca a mangueira devagarzinho, vai Só se você balançar Então com o meu balanço Olha, balança esse bujão, balança esse bujão Enquanto mais ela é balanção, mas aumenta a confusão Balança esse bujão, balança esse bujão Enquanto mais ela balança, eu pego só Olha, balança esse bujão, balança esse bujão Enquanto mais ela é balança, Filipe, fica doidão Balança esse bujão, balança esse bujão Esperando o bambuqueiro pra carlinha, pega a gritar Quando ele troca, ela pede pra festar Empurrando o bambuqueiro pra carlinha, pega a gritar Ai, Filipinho, coloca a mangueira devagarzinho, vai Só se você balançar Então com o meu balanço Olha, balança esse bujão, balança esse bujão Enquanto mais ela é balanção, mas aumenta a confusão Balança esse bujão, balança esse bujão Enquanto mais ela é balanção, eu pego só na tal Balança esse bujão, balança esse bujão Enquanto mais ela é balanção, Filipe, fica doidão Balança esse bujão, balança esse bujão O povo tá comentando, carlinha, presta atenção Essa é sucesso, viu? Tô com o rosa e curva Abra a mala, solta o som e curva Faça o meu negócio crescer Alô, 96 Mas que a linha passa o dia e a noite na janela Esperando o bambuqueiro pra carlinha, jogando o bambuqueiro pra carlinha, jogando o bambuqueiro Enquilando o bambuqueiro pra carlinha, jogando 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 o bambuqueiro pra carlin Ai, Felipinho, coloca a mangueira devagarzinho, vai Mas balança esse puxão, balança esse puxão Não tô demais, ela é balanção, mas aumenta a confusão Balança esse puxão, balança esse puxão Enquanto mais, ela é balanção, eu pego e morro o Natal Balança esse puxão, balança esse puxão Enquanto mais, ela é balanção, Felipe fica doidão Balança esse puxão, balança esse puxão O povo tá comentando, Carlinha, presta atenção Balança especial, meu amigo Valmir Mendonça Lá do Natal Alô, 96 Abra a mala, solta o som Empurra o burro Um burrito corral Essa é sucesso Ó, toca